O que você pode fazer até o sol parar? Segura as estrelas, faz a tela girar Nenhuma folha cai sem ele deixar Por você ele faz o que ninguém jamais fará Muita calma nessa alma, vai ficar tudo bem Muita calma nessa alma, lembre-se de quem você tem Muita calma nessa alma, vai ficar tudo bem Muita calma nessa alma, lembre-se de quem você tem Lembre-se de quem você tem Lembre-se de quem você tem Muita calma nessa alma, vai ficar tudo bem